Abertura Abertura Bola bola Bolaço O levantamento E aí quem empata quer virar né, pressionava, pressionava, pressionava Jogada é boa É o lançamento Lateral Inverte jogada Tava impedido realmente, tava um pouquinho à frente Condição é boa E aí 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 Segura que eu quero ver E aí 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 Ajeita a cobrança 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 O levantamento Ajeita a cobrança 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 E daqui a pouco a gente volta com mais esporte internativo Agora, muito mais emoção E daqui a pouco a gente volta com mais emoção